O ensaio da frente lá vai bala, é o trem louco das favelas que vai lançar mais a rajada Pode me tirar tudo que eu tenho, pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido, não encosta no meu baseado Pode me tirar tudo que eu tenho, pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido, não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado, tô na minha onda então não liga pro que eu falo Só não encosta no meu baseado, só não encosta no meu baseado Cada um que dá dois mil fica fora do do carro Pois sai da frente lá vai bala, é o trem louco das favelas que vai lançar mais a rajada Não encosta no meu baseado, não encosta no meu baseado Gosto de fazer fumaça e não tenho vergonha, dá um gritinho aí quem gosta de fumar maconha Venenosa é, erva venenosa é, erva venenosa é Dentro do carro, com o vidro fechado, ao som doendo torrando um baseado Fumando maconha e bebendo whisky, fumando maconha e ganhando Fumando maconha e bebendo whisky, fumando maconha e ganhando Eu sou chato e tiro onda, quem não gostou pode ficar puto Duas perinhas de gelo no whisky, dinheiro no elástico e fumar coxado Pode me tirar tudo que eu tenho, pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido, não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado Pois sai da frente lá vai bala, é o trem louco das favelas que vai lançar mais a rajada Pode me tirar tudo que eu faço Pode falar tudo que eu tenho, pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido, não encosta no meu baseado Pode me tirar tudo que eu tenho, pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido, não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado Tô na minha onda, então não liga pro que eu falo Só não encosta no meu baseado Só não encosta no meu baseado Cada um que dá dois mil, fica fora do do carro Tô na minha onda, então não encosta no meu baseado Tô na minha onda, então não encosta no meu baseado Gosto de fazer fumaça e não tenho vergonha Dá um gritinho aí quem gosta de fumar mais a razada Pois sai da frente lá vai bala, é o trem louco das favelas que vai lançar mais a rajada Música Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado